Fala aí galera do Tuto Oficial, aqui é o Ramon para trazer mais um vídeo para vocês Mas gente, vamos começar a deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o seu like Hoje eu vou ter esse jogo na descrição, quero baixar Que é um jogo, e hoje o nome do jogo é 2 Play Games Esse jogo é para 2 e ainda você pode jogar contra o computador Então vamos jogar aqui, nem Play Aqui vai estar o jogo da velha Eu vou jogar muitos games, aqui é 8 games, só tem, só tem 8 games Pasquete, temos pasquete, dama, essa eu vou assistir aqui que eu não sei como que funciona Aqui está o jogo da velha, aqui está o jogo da velha, eu vou jogar dama, vamos lá Eu vou jogar contra o computador, já que não tem ninguém para jogar comigo o jogo Eu vou jogar contra o computador Tá gente, esse jogo está muito difícil, tá legal? O jogo está muito difícil, vamos matar um aqui Pois é que não está quase nem difícil Deixa eu jogar um jogo igual esse, só que esse aqui é mais diferente Ele tem a opção Ai, ele vai matar um dele Tem uma opção para ele usar O que ele pode usar O que é o cara ali, velho O que ele pode usar, uma função Fácil ou muito difícil, tá? Para colocar muita coisa O jogo tem muitas funções aí que eu não sei Vamos lá O computador, dois players e vai Ai, 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 ele vai matar Ai, ai, matei ele Deixa eu meter o som dele Ai, eu estou bloqueado ali, não posso ir Daí eu não posso ir, porque ele está bloqueado também ali, ó Matei ele Matei desse lado aqui, já virou o jogo Virei o jogo, posso matar Não posso matar mais ninguém Não pode usar esse, eu preciso matar um aqui, ó Matar aqui, matar aqui Pronto, já virou o jogo de novo Meu Deus, gente, falei que está difícil, está fácil mesmo, gente Esse carro está meio sumburo, né? É nóis Tipo, até me virar o jogo e eles As coisas aqui já saíram Quero matar um deles Ele não pode vir para trás, então eu vim para cá Matei Perdei uma peça, meu amigo Ele está preso ali, ferrou Ufa Vou virar o jogo de novo Virei o jogo Ai, olha lá, minha pecinha está cercada, meu ferrou Estou com 9 e está com 4 Estou com mais ainda Preciso ganhar esse jogo, gente Aqui vou matar um dele Matei Não pode vir Ai, já virou um jogo Mas eu já virei vários jogos Vem, tranquilo Vem, tranquilo Vem, tranquilo Pode vir para esse também Vou te matar mesmo Aqui matei o cara Boa, ele está com 2 peças Vou matar as 2 peças Estou fazendo uma picadinha Pronto, fiz mais um aqui Ele está te vindo para cá Vou puxar isso aqui para cá Tá Foge Vira o jogo mais uma vez Vou virar o jogo mais uma vez Agora virou o jogo Virei o jogo Que é isso, gente Estou muito apelado aqui Preciso ir para frente Para não virar o jogo também Vou tirar um novo daqui Ai, está atrás de mim Seu filho da mãe Você está na minha cola Você está na minha cola Você está na minha cola Ih, está fugindo É muito filho da mãe, né? Não, é Ah, você matou um? O que? Aqui Aqui Você me matou Ganhei Falei que era um difícil Mas parece que está no fácil, hein? Vamos jogar o jogo da velha Calma aí, gente No jogo do lutador Vamos jogar Play 1 Play 2 Vou mostrar para vocês Como é que é um jogo Arrubado Um x aqui O normal, né? Arrubado Bola ali Tudo Tudo normal Aí já começou Clica x aqui no bola Você já Colocou o x O sistema do bola Isso não vale, gente E como que o bola vai ganhar? O x ganha É isso, vale, gente Mas não é assim que joga, gente Assim não vale Assim não vale, gente Colocando em cima do outro Aqui, ó Tá assim, gente X A pessoa coloca o bola O cara coloca o x Em cima do bola, velho Aí o cara coloca o x Aí o bola vai colocar ali E o x Coloca aqui Aí ele ganhou Aí o x Aí o x ganha E aí o vale, gente Meu Deus Agora O porco do dois É diferente, ó Vou colocar o x Aqui Eu não consigo clicar Não, eu não posso Colocar aqui, ó Como foi assim O bola coloca aqui Aí ele pode bloquear, ó Aí eu coloco o x Aqui Não coloco o x Em cima Aí ele bloqueia O bola Aí o x Não pode colocar Tá bloqueado O x Clica ali E aí o bola Vai colocar aqui O x Coloca aqui Aí o bola Coloca aqui E o bola ganha, gente Isso Pode ser Bloqueado mesmo Puxa A gente não conseguiu A gente não consegue Colocar em cima, velho Então isso não Mesmo valendo Você pode bloquear O jogo da vez O que você quiser Tá legal Você pode perder também Mas é isso Falou e foi